Na noite de segunda-feira, dia 13 de dezembro, aconteceu a 39ª sessão na Câmara Municipal de Vereadores. Nesta última sessão de 2021, foi realizada a eleição da Mesa Diretora para o ano de 2022. Foram eleitos o vereador Fábio Adriano Agulhão como presidente, o vereador Luiz Carlos Barbosa da Silva como vice-presidente, vereador Wilson Pereira da Silva como primeiro-secretário e a vereadora Adelaine Cristina Leite Andrade Costa como segunda-secretária. Quero agradecer vocês por estarem aqui, agradecer nossos municípios e deixar aqui um resumo do que foi feito, do que aconteceu nesses dois anos. Eu praticamente aqui, juntamente com a nossa mesa diretora, A gente economizou no ano de 2020, 384 mil e aproximadamente 370 mil esse ano. Então é a gente fazendo economia, porque a gente viu que tinha essa crise aí desse Covid. Vamos repassar. No ano passado, eu pedi ao prefeito e fui atendido que ele comprasse um carro da Imodialis para os pacientes, porque ele estava indo junto com os pacientes de comum e chegava lá, às vezes terminava todo aquele processo deles e teria que ficar ali esperando muito tempo para pegar os outros pacientes. Então ele foi, atendeu, eu fiquei muito satisfeito e dessa vez eu estou pedindo a ele já aqui, na frente aqui de todos, para ele comprar para nós uma ambulância, que nós estamos em falta. Então é isso que o ex-vereador deseja para o nosso município, desde já agradeço a vocês, agradeço aos nossos munícipes e desejo um feliz Natal e um próximo ano novo a todos. É uma satisfação estar recebendo vocês e o nosso município de volta. Assim, nós trabalhamos bastante esse ano ajudando a prefeitura, ajudando o nosso prefeito. Por isso vocês viram aí a gente cobrando, porque são indicações da gente, a gente quer que elas fluem, que venham a acontecer. E tenho certeza que a partir do ano que vem o prefeito me garantiu, que eu estive conversando com ele, com a nossa vice, que eles vão executar essas indicações que nós fizemos, que é a indicação do bairro Novo Horizonte que a gente cobra, que hoje é um bairro carente da nossa município, que até no momento não tem nenhuma obra no bairro Novo Horizonte. Então, por isso que a gente vem cobrando essas obras no bairro Novo Horizonte, que é um bairro crítico na época da chuva, na época da seca, a poeira que as pessoas sofrem com isso. E acredito que vai ser feito a partir do ano que vem. Tem essa pigmentação asfáltica que vem a ser aquela mesma lama asfáltica que nós conseguimos lá atrás com o deputado Neninho, nós estamos batendo em cima novamente para a gente conseguir recuperar os asfaltos da nossa cidade. Estamos cobrando a ponte do Rio Garça, eu falo da ponte do Rio Garça porque eu estou diuturnamente nas fazendas, como eu trabalho com caminhão, as pessoas, os fazendeiros cobrando a ponte. Hoje o mês estava conversando com um amigo, com o Dé, lá na Fazenda Continental, e ele me cobrando a ponte do Café, conhecida como ponte do Alemão também, já conversamos com o prefeito, acredito que vai ser feito também. Agora, vereador, eu acho importante para a gente deixar claro para a sociedade e usar o senhor aí como futuro presidente da casa para o ano de 2022, para conclamar a população para vir acompanhar os trabalhos dos vereadores aqui nas sessões, né? Sim, a gente está convidando a nossa população, a nossa querida população de Alto Garças, que compareça na Câmara para ver o desempenho e o trabalho do vereador, porque o vereador, ele é muito cobrado e muita gente fala assim, ah, vereador não faz nada, mas o papel do vereador é legislar, não executar, executar o executivo, nosso prefeito, entendeu? Então, o nosso papel, aqui nós somos nove vereadores, todos eles desempenham um bom trabalho como vereador do nosso município.